A Olivia não vê a hora de ir para o CEMEI, mas ela vai precisar esperar até a próxima segunda-feira, dia 16 de agosto. Hoje é só um teste durante a organização das medidas de segurança. Ela está ansiosa para conhecer a professora que até agora só viu pela tela do celular e do computador. Como é o nome da sua professora? Tia Linda. A mãe da Olivia é professora e durante mais de um ano e meio teve que conciliar o trabalho em home office e as aulas online da filha. Foi preciso muito malabarismo para conseguir fazer as duas funções, mas não é só por isso que é a favor do retorno das aulas presenciais. Em casa, o aprendizado não é o mesmo. As crianças precisam muito do espaço escolar, precisam do contato com o outro, precisam muito de interagir com as outras crianças para elas desenvolverem todas as potências e todas as aprendizagens que elas têm disponíveis no universo do ambiente escolar. Então, a aprendizagem em casa, ela acontece sim, mas a escola, o ambiente escolar, o CMEI, as instituições escolares, elas permitem às crianças viverem momentos de muito aprendizado que infelizmente em casa não é possível. A principal mudança será nos CMEIs integrais, que passarão a funcionar parcialmente. Um exemplo é esta unidade aqui do setor Alto da Glória, que tem 180 crianças matriculadas. A metade da turma virá no período da manhã e a outra no período da tarde. Isso porque não terá mais aquele momento em que as crianças dormem juntas e muito menos tomam banho. Tudo isso para evitar o contato. Nós dividimos em dois turnos para que 100% das crianças fossem atendidas. Os pais que resolverem não mandar os filhos para as aulas da rede municipal no dia 16 de agosto, continuarão recebendo as atividades via internet. É o caso da Daiane. Como a filha tem bronquite, ela preferiu esperar um pouco mais. Prefiro acompanhar ela mais nesse período em casa. E o ano que vem, que já vai ter mais pessoas vacinadas, eu vou mandar ela para a escola. Quem optar pelo retorno das crianças vai encontrar uma equipe preparada, afirma essa diretora. Nós estamos conversando muito com os nossos profissionais, porque todos nós vamos estar envolvidos nessa nova dinâmica, nesse novo normal, nessa nova realidade. A Gabriele participou do teste para ajustar as medidas de segurança no CEMEI. Está prontinha para retornar para valer. Aqui é muito mais bom, porque a gente aprende muitas coisas.